Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desta terça-feira, uma terça-feira muito agitada na nossa colina histórica, terça-feira de posicionamento. O diretor executivo Alexandre Matos se manifestou após informações dadas sobre um clima ruim no vestiário entre a Comissão Técnica e o Departamento de Futebol. Uma terça-feira também de confirmação. Houve de fato um clima meio ruim, mas nestas últimas horas também houve uma reunião entre Lúcio Barbosa, Ramon Dias e o diretor executivo. Após essa reunião, a expectativa é que as coisas no Vasco da Gama voltem a fluir e a gente vai falar também sobre isso aqui neste vídeo. Além disso, também uma terça-feira de movimentações quanto ao mercado. Marlon Freitas segue sendo o plano A do Vasco da Gama. Tem cria das categorias de base, podendo retornar à colina histórica ainda nesta janela de transferências. Tem também movimentações na Câmara dos Vereadores e muitas outras novidades. Então, uma boa noite gigante. Muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, torcedor vascaíno, antes de começar aqui este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno e olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a Corda Vascão sempre às sete horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante, que é este vídeo aqui, sempre por agora na parte da noite, entre as oito e as nove horas. Então, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento, ajude a fazer com que o nosso canal chegue a cada vez mais torno. Torcedores. Tranquilo, Vascão? Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né? Este Boa Noite Gigante falando sobre as movimentações do nosso cruzmaltino. Pois a gente vem trazendo, nesses últimos vídeos, novidades sobre o ambiente interno dentro do Vasco da Gama. A gente já vem falando há um tempinho com você, torcedor cruzmaltino, que o clima dentro do nosso cruzmaltino não é um clima legal. Aquele clima visto em 2023 dentro do Vasco da Gama, principalmente naquele segundo semestre, onde vimos um Vasco forte, unido, aquele sentimento realmente de família, permanecendo na elite do futebol brasileiro. Neste primeiro semestre de 2024, pelo menos até o momento, não se encontrava dentro do vestiário. Muito pelo contrário. Era um clima tenso, um vestiário dividido, um vestiário rachado, um clima ruim entre comissão técnica e o departamento de futebol. E é claro, automaticamente, devido a esse clima, a coisa era preocupante para o torcedor. Porque, para a gente que vivencia o futebol, nós sabemos muito bem que um time, quando tem um vestiário muito ruim, dificilmente vai para frente. É muito difícil ir para frente. No futebol brasileiro em si, porque no futebol europeu é muito diferente, não tem muito essa coisa de vestiário, de clima interno, é realmente mais dentro das quatro linhas. Mas, no futebol brasileiro, se pede muito um vestiário bom para que dentro das quatro linhas as coisas funcionem. E no Vasco da Gama, nesse primeiro momento de 2024, não estava sendo assim. O vestiário não estava funcionando, a exigência por reforços vinda por parte do Ramon Dias estava acontecendo, porém as soluções não estavam chegando, os pedidos vinham sendo feitos, mas as entregas não aconteciam por parte do diretor executivo, Alexandre Matos. E acabou-se, sim, criando uma rusga grande entre o Departamento de Futebol e a Comissão Técnica. Porém, o jornalista Lucas Pedrosa acabou de trazer a informação nessa tarde de terça-feira que houve uma reunião. Uma reunião entre o diretor executivo Alexandre Matos, uma reunião entre a Comissão Técnica e também com a presença do CEO Lúcio Barbosa. Uma reunião para acalmar os ânimos, uma reunião para estabilizar a situação. E é exatamente essa informação que Lúcio Barbosa, Matos e Ramon Dias, juntos, as três partes, estabilizaram a situação hoje interna. A expectativa é que daqui para frente, as coisas possam melhorar dentro do Vasco da Gama. Ramon pediu reforços, Ramon quer chegadas. Hoje, não à toa, Lúcio Barbosa, Ramon Dias e Alexandre Matos trabalham em prol de um nome, que é o nome do Marlon Freitas. É a grande prioridade do Vasco da Gama nessa janela de transferências. A gente vai trazer até mais novidades a vocês sobre o caso do Marlon Freitas no Acorda Vascão de amanhã. Não é fácil. Não é fácil. O Botafogo vai fazer um jogo muito duro pela liberação do volante. Mas é um nome que hoje o Departamento de Futebol do Vasco da Gama querem muito. Hoje o Departamento de Futebol do Vasco, ao lado da Comissão Técnica, quer a chegada de Marlon Freitas. E o Vasco, é claro, junto com o Alexandre Matos, junto hoje, né, com todo o Departamento de Futebol, vai fazer de tudo para trazer esse volante. Se atleta boxe-to-boxe, esse jogador que hoje, dentro do elenco ismaltino, não tem. Porém, torcedor vascaíno, ou aliás, né, para passar à frente, para seguir a vida, hoje, pela parte da tarde, teve reapresentação no CT Mocer Barbosa. Não adianta, né? Houve a reunião, já foi estabilizada a situação, e agora é seguir em frente. Agora é continuar a situação. Não adianta ficar olhando para trás. O Vasco tem exatamente 26 dias para trabalhar. 26 dias para pensar na temporada de 2024. Pensar no Campeonato Brasileiro, pensar na Copa do Brasil, pensar em virar essa chave. E hoje, no CT Mocer Barbosa, aconteceu essa reapresentação do grupo. O elenco ismaltino se reapresentou visando essa temporada de 2024, especialmente a partida contra o Grêmio, que estará acontecendo nesse próximo dia 13 ou 14 de abril. O Vasco da Gama terá esse confronto decisivo contra uma equipe muito forte. O Grêmio é uma equipe muito boa. A expectativa é grande, né, para que o Vasco realize aí um período de treinos em Atibaia. Atibaia, no caso, uma região localizada no interior de São Paulo. O Vasco deve, sim, estar fazendo um período de treinos lá para se preparar para essa partida. Amistosos também devem acontecer durante esse período para que o Vasco continue em ritmo de jogo, não venha cair, né? Quase um mês parado, é muito tempo longe dos gramados. Então, além, é claro, dessa intertemporada em Atibaia, a expectativa é que amistosos possam acontecer durante esse período para que o Vasco chegue bem nesse jogo decisivo contra o Grêmio. Ele estreia do Campeonato Brasileiro, partida essa que acontecerá em São Januário. Além desse treino que aconteceu hoje no CT Mocer Barbosa, o nosso goleiro Léo Jardim também se apresentou à seleção brasileira. Hoje foi o primeiro dia de treino do goleiro Cruz Maltino com a camisa da Amarelinha. Está aparecendo aí na imagem a vocês as fotos do nosso goleiro, do nosso camisa 1, do nosso grande craque desse atual elenco, Léo Jardim, vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, muito legal o que está acontecendo hoje. Muito legal hoje, né? Realmente ver o crescimento do Léo Jardim. É preocupante ver que dentro das quatro linhas, as coisas dentro do Vasco da Gama não acontecem da melhor maneira. Mas é assim, é seguir em frente, é tentar estabilizar o clima como foi feito através dessa reunião e pensar nos próximos 26 dias que guiarão a temporada do nosso Cruz Maltino. Porém, se dentro das quatro linhas as coisas não estão tão bem assim, fora das quatro linhas não estão as mil maravilhas, mas as coisas estão andando, né? O Vasco hoje tem um departamento jurídico muito forte, não à toa na semana passada conseguiu vencer essa batalha judicial, essa batalha aí de palavras junto ao governo do estado do Rio de Janeiro para utilizar o Maracanã nas semifinais contra o Nova Iguaçu. E hoje também teve mais uma coisa acontecendo importante para o futuro do Vasco da Gama. Hoje houve uma reunião na Câmara dos Vereadores para avançar na reforma de São Januário. Uma reunião para debater o potencial construtivo do nosso Caldeirão. Teve a participação do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho, além também das participações dos vereadores e, dentre eles, Alexandre Esquerdo, um vascaíno ilustre. E o Pedrinho postou alguns trechinhos dessa reunião e falou também sobre o que aconteceu. Dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho e depois voltem aqui que a gente vai explicar a vocês o que rolou de fato nessa reunião na tarde de hoje. Vascaínos, hoje a tarde foi maravilhosa aqui com o presidente Caiado na Câmara, nosso esquerdo, Pedro Duarte, todos os vereadores que compareceram aqui para a gente dar o pontapé inicial para a modernização de São Januário. Eu queria agradecer e passar a palavra aqui para o presidente Caiado. É uma honra receber aqui o Pedrinho, que é o ícone do futebol, o presidente do Vasco, uma instituição tão forte do nosso Brasil, no Rio de Janeiro, que tem uma dimensão imensa na sua posição social e cultural da nossa cidade, quanto ao apoio da Câmara Municipal. Estou aqui com os vereadores Alexandre Esquerdo, que nos lideram aqui, o Vascaíno, o Pedro Duarte, o nosso Luiz Carlos Ramos também. Então, pode contar com o nosso apoio, fazer da melhor possível, não só pelo Vasco que merece, mas a cidade do Rio de Janeiro também precisa dar esse apoio para a gente poder revitalizar São Januário, revitalizando São Januário e revitalizar a nossa cidade. Então, vamos lá, né, torcedor Vascaíno. Esse que falou com vocês aí na imagem, que apareceu falando, no caso é o presidente da Câmara dos Vereadores, o Carlo Caiado. Ele, é claro, participou dessa reunião que aconteceu. Além do Carlo Caiado, também participaram 23 vereadores, dos 51 que compõem a Câmara dos Vereadores. No caso, praticamente todos aí representando partidos e bancadas dentro da Câmara. Pedrinho revelou nessa reunião de hoje a intenção, inclusive, de incluir moradores da Barreira do Vasco nas obras do Maracanã, não, não, perdão, né, de São Januário. No caso, para fazer com que, de fato, venha a se fomentar ainda mais, né, a reforma do Caldeirão no entorno ali da Barreira. Muito legal a atitude também do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, incluir moradores da Barreira, alavancar, perdão, né, o trabalho dos moradores que hoje estão ao entorno do nosso Caldeirão. Seria uma forma aí de amenizar os prejuízos deles com o tempo, que automaticamente, né, ficará São Januário sem as partidas. Lembrando, né, muitos dos bares, dos comércios que estão ali em volta da Barreira são sustentados pelos jogos que acontecem em São Januário. Então, uma baita de uma iniciativa, já que não teremos mais jogos em São Januário devido à reforma e incluir aí a participação dos moradores na reforma do nosso Caldeirão. Além disso, foi também costurado um acordo durante essa reunião que aconteceu na tarde de hoje para acelerar o processo na Câmara dos Vereadores. A ideia é votar esse projeto no primeiro semestre e, no caso, né, fechar aí o trâmite todo em outubro, para que em outubro o Vasco já comece aí a dar os primeiros passos para a reforma do nosso Caldeirão. Foi acertado que terão outras reuniões de líderes ainda nesse próximo mês de abril. No caso, nessa reunião serão definidas as datas de apresentação do parecer conjunto das comissões. Uma ação também é que tivemos aqui há três, hoje, empresas interessadas no potencial construtivo de São Januário. O que seria o potencial construtivo? É como se o Vasco da Gama ganhasse um terreno da Prefeitura, ou, aliás, é da Prefeitura em si, né, que é no Rio de Janeiro, um terreno locado no Rio de Janeiro. E desse terreno, o Vasco da Gama o vendesse para que, com o dinheiro arrecadado, conseguisse realizar a reforma de São Januário. Hoje, o potencial construtivo de São Januário está orçado no valor de meio bilhão de reais, 500 milhões de reais. Então, o Vasco utilizaria exatamente essa grana, 500 milhões de reais, para reformar São Januário. No caso, essas três empresas que estão interessadas em comprar o potencial construtivo de São Januário. É uma famosa rede de hospital, é também uma construtora e um fundo imobiliário. Já tem praticamente tudo, né, alinhado para que o Vasco da Gama possa reformar o seu caldeirão. No caso, uma reforma, pode colocar São Januário na capacidade de 47 mil torcedores. As coisas estão muito fomentadas e, olha, mesmo diante de tantas coisas que aconteceram nesses últimos anos, né, tantas bravatas, tantas falácias, parece que, enfim, o torcedor Vasco ainda terá um São Januário reformado. Então, muito legal aí hoje essa reunião, mas um passo importante, visão do futuro do nosso caldeirão. Uma reunião que fomenta ainda mais que a reforma está prestes a acontecer. Tá animado, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar o vídeo, fechar aqui esse Boa Noite Gigante, Quero falar com vocês sobre a reforma de um Cria, sim. Fala aqui de Cauã Barros, o volante jovem de apenas 19 anos de idade, que está nesse momento emprestado pelo Vasco da Gama ao Amazonas Futebol Clube. O Clube do Futebol Manauari fez cinco partidas com a camisa desse clube nestas últimas semanas. No caso, entrou em campo contra o Nacional de Manaus, contra o Manaus FC, contra o Maringá e contra o Operário. Poderá estar retornando ao Cruz Maltina. Informações dadas nessa tarde hoje, através do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco da Gama poderá estar pedindo o retorno de Cauã Barros. Informação dada é que Ramon Dias pode estar querendo contar com esse jogador. Já há conversa, sim, entre o Vasco da Gama e os seus representantes para andar aí o quanto antes com o retorno do volante ao gigante da colina. Lembrando, Cauã é um jogador jovem, um atleta que foi muito utilizado, principalmente quando o Maurício Barbieri era o técnico do Cruz Maltino, e que com a chegada de Ramon acabou perdendo espaço. As informações chegaram para nós, é que o motivo com que Cauã Barros perdeu o espaço internamente foi aí mal, é como eu posso falar, né? Ele foi mal comportamento. Essa grande realidade foi a informação que nos chegou. Que não estava legal o clima internamente para Cauã Barros e se entendeu internamente que era necessário ele dar, assim, uma saída. Entender melhor o que era o futebol. E mais, e não, né? Porém, mas com essa dependência do Vasco, de um atleta como Cauã, com a lesão de Paulinho e de Jair, o Vasco da Gama poderá estar pedindo o retorno desse jogador. E quem sabe, né, esse curto período que ele passou lá em Manaus poderá ter sido essencial para que ele volte agora nas mãos de Ramon e consiga desfrutar do seu bom futebol. Gosta do retorno do Marlon? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo desta terça-feira e amanhã, às 7 horas da manhã em ponto, estaremos aí com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!